O EFA Champions League tem início, é a estreia do Sporting e do Paredão Gabi Garra pela primeira vez, defendendo um time em uma liga dos campeões. E a maior competição de clubes do planeta está aí no nosso grupo, olha só cara, logo de cara pegando o poderosíssimo dos favoritos Bayer de Munique. Tem o Midland também e o PSV da Holanda. Hoje não é para perder tempo, já vamos só dar uma ligada nos nossos treinamentos, já estamos com chute e passe no talo cara, mas eu acredito que podemos melhorar um pouco o drible, a capacidade de dominar para buscarmos também ser jogador cobrador de falta aqui no futebol europeu. Nosso time está preparado aí, mesmo sendo fora de casa lá na Alemanha, vamos com três atacantes e um trio de zagueiros, ninguém aí lateral. E nessa brincadeira toda já estamos aqui no estádio do Bayer de Munique, o Allianz Arena. Se tu está curtindo a série, aquele esquema de sempre, chega de voadora no botão do like e se inscreve aqui embaixo. Caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho, me siga lá no Instagram e nos outros Geração Gamers, os outros canais aqui no YouTube, Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3, todos os links estão aí embaixo na descrição. Agora sim, rapaziada, é um estádio que não está bugado. A Allianz Arena estava com vários riscos ali no gramado e não tinha condição de jogar, né? Ficava bem sem noção para o garra. Vamos ver agora, contra o poderoso Bayer na nossa estreia na Liga dos Campeões. E os caras já estão vindo para cima, ó. Eu tenho quase certeza que vai ser uma pressão do início ao fim, olha a bola! Passou tirando tinta da trave. Mais Bayer de Munique, hein, rapaziada? Vamos ficar ligados, olha só a bola de tabela, vem a bomba, espalma a Gabigarra! E ela vai lá no Davis, hein? Segue o Bayer na pressão. Olha a bola para o Coman, experimentou e amorteceu na zaga. Ficou de boa para o Garra. Até agora uma partida perfeita do Gabigarra, mas o Bayer vem de novo! Vamos encaixando mais uma e abrindo boa jogada ali na direita. Só que aí o cara me faz isso. Davis, mais um levantamento, bola sobrando de fora da área. Espalma a Garra de novo! Gabi, 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 Garra! É o Paredão do Sporting! Olha só, moleque! Vai buscar ela lá no cantinho! Segunda grande defesa na partida do nosso Paredão. E olha como ele vibra! Olha o Adson para a cobrança, isso mesmo! O Adson, ex-Corinthians, agora no Bayer de Munique. Que moral vem! Bola! Espalma de novo! Sensacional! A nossa estreia na Liga dos Campeões! A primeira partida da vida vai sendo histórica, né? Três grandiosas defesas do Garra. Novamente ali a câmera do jogo focando na comemoração dele. E o Adson vem de novo. Cruza muito bem o brasileiro! Garra sai socando, é mais um escanteio. Cara, não está dando na moral, não está dando para respirar, velho. Terceira bola que vem na nossa área ali, hein? Adson caprichou, sobrou. Aí complicou o comand, tenta, bola desviada! Está de caô, mano! Está de caô, mano! A gente ia pegar essa, mano, tu está ligado? Olha só o Garra. A gente ia pegar, mas aí bateu no nosso zagueiro e matou. Matou o Garra, bola por cima. Inacreditável como a gente não pega na bola, né? Deve estar um 90% de posse para o Bayer. Outro cruzamento vem ali. Olha os caras, hein? Muciala. É o último lance. Soltou a pancada dali. Bola vem sobrando. Olha onde está o Garra, moleque. Para tirar ela ali, mas não deu tempo de evitar o escanteio. Lá vai o Adson. De novo, hein, mano? De olho nessa, veio fechada. Atiramos bem de soco. Mas a sobra está com o Bayer. Caraca, mano. Vamos lá, juizão. Acaba esse primeiro tempo. Garra! Milagre do Garra, mas no rebote. No rebote não tem como. É uma blitz do time de vermelho para cima do nosso. Bayer de Munique vai amassando o Sporting. O Garra vai fazendo tudo, mano. A gente já fez cinco grandes defesas só no primeiro tempo. Mas não tem mais o que fazer, né, velho? Não tem condição de segurar esse adversário. Aí o Adson, recebendo essa posse de bola. Tentou a finta e conseguiu, mano. Meteu ali na área. Tira o nosso camisa seis. Bola como se ela bate em cima da zaga. Respira e volta, cara. Se tiver marcado. Temos falta ali em cima do trincão. Pode ser o nosso golzinho, né? Saldo pode definir esse grupo. Vamos olhar aqui, hein? Capricha, capricha. Ah! Não, Giovani. Pressão do Sporting. Falta de novo, hein? Ah, juiz, ele deu vantagem, cara. Eu preferi a falta. O Garra aparece ali. Chegou, chegando para o lance. Cruzamento. Olha o Garra. Sensacional no rebote. Mano, a gente só faz milagre nessa partida. Mas toda a bola está sobrando e ninguém está marcando. Olha só. O cara veio feito maluco ali na linha de fundo. Meteu cruzamento. Olha o Garra. Que defesa a gente fez, mano. Tiramos do camisa 30. Mas aí o outro estava sozinho. 3x0. De todas as defesas, né? Com certeza essa aí foi a melhor partida do Garra. Olha nesse lance para vocês verem, mano. O cara ia fazer o gol. O Garra meteu a mão ali meio bugada. Atravessou o peito do cara. Mas conseguiu tirar. Fim de papo mais na moral, mano. 3x0 com defesas assombrosas do Garra. A melhor partida, com certeza, no futebol europeu. Foram 11 chutes, mano. A gente segurou 8 ali. Bolas muito difíceis. Tanto é que o Neuer não tomou gol. Teve nota 5. A gente somou 3. E ainda ficou com a melhor nota do Sporting. É só o início, ó. E o PSV vence o Midi fora de casa por 1x0. Já sabemos que com o Bayern não vai ter condição. Mas vamos ter que partir para cima de Midi e de PSV. Começar a dar uma pulada nesse campeonato português aí. Que os jogos têm alguns bem tranquilos, ó. Sporting 1x0 no Marítimo. Estamos 100% junto com o Estoril. Mais um jogo tranquilo. 4x1 para cima do Boa Vista. E liderança isolada com 100%. Estamos focados na Champions, cara. E, ó. Contra o Belenenses deu ruim, hein. Em casa. E a gente perdeu, mas seguimos aí na ponta. O Belenenses está 1 pontinho em terceiro. Agora vou ser sincero, mano. O duelo contra o Midi jogando em casa é o patinho feio desse grupo. A gente tem mais do que obrigação de vencer. E vencer bem para fazer saldo de gols. Aí tem jogada, hein. Olha só que os caras estão vindo para cima. Está o Cisto com a posse de bola. De olho nessa jogada. Sporting. Bola no alto ali. O Garra sai de socão nela. Mas a sobra ainda com o Midi. Nosso time não começou bem a Champions, né. Exceto ali o Garra, que está fazendo tudo e quase o impossível. Cara, olha só a jogada, molequeada. Aí o Trincão. Enfiada de bola para o Giovani. Quem está passando ali? Vini Paulista. É gol de brasileiro. Eu não sei se ele veio agora como reforço. Ou se de repente o cara estava lesionado. Porque normalmente ele nunca joga. Apareceu para meter. 1x0. É o nosso primeiro gol na Liga dos Campeões. E cara, tem gol anulado já no segundo tempo. Novamente jogada. Nossa, olha só. Bola na área. E o Camisa 10 tocou para o Vini. Ele dominou a fuzila. Bonito. O golaço. Só que ele estava realmente impedido. O Mídia descolou um escanteio, cara. Emiliano Martínez. Não é o goleiro argentino. É outro cara com o mesmo nome. Mandou a bola na área. A sobra é com eles. Olha só o perigo, véi. Reta final de partida. Tomar um empate agora é pedir para dar adeus as chances aí de Champions. Será que esse maluco vai meter a bola direta, cara? De olho no lance, hein. Preparou ali. Pá, preferiu cruzamento. Ainda o Mídia com a posse de bola. Nossa, que fim, hein. Limpou dois no lance. Acabou se perdendo. Mídia ainda tem sobra. O Sporting faz outra falta. Está acabando o jogo. O cisto desce. É mais uma jogada do Mídia. Vai encarar no mano a mano, hein. Tem que chegar alguém aí na sobra. Nada, nem precisa. Nosso marcador ali conseguiu tirar. Mas bola voltando aí com o Mídia. Ele traz para o meio. Opa, foi falta não. Não, não. Segue o lance. Olha a bomba. Bordoada. E olha lá no canto. Não sei se a gente chegaria a tempo. Mas ela desviou no Silva. Fim de papo. 1x0 chorado. Não é a vitória que a gente esperava, né. Esperávamos mais gols aí. Mas é melhor que nada. O negócio é vencer. E olha como está o grupo agora. O Bayern venceu. PSV. A gente está em terceiro ali no saldo de gols. O Bayern só venceu por 1x0. Vamos dar uma adiantada nessa Champions. Enquanto o time estiver na frente. Mas aí a gente já perdeu para o Sport. Embraga por 1x0. Caímos para segundo. Tem amistosos da Celesta. Mas esses a gente pode pular. Já jogamos dois últimos. Brasil 3x1 em Portugal. E contra a Holanda. 1x0. Bom demais. Taça de Portugal. Também vamos jogando, né. Deixar para jogar simplesmente aí o Campeonato Português. Mais para a reta final. A gente já jogou no início. Vamos jogar também a sétima rodada, né. Que será contra o Benfica. Duelo de liderança. A gente vem para o fight. Mas agora é Taça de Portugal contra o Moreirense. Jogo único. Demos sorte aí no sorteio. A gente está jogando em casa. Tem bola rolando. Duelo único. Tu está ligado, né. Se der mole, tem prorrogação e pênaltis. E veio o Moreirense no primeiro ataque. Carimbou. Bateu. Guardou. Guardou, hein. 1x0 para o Moreirense Jonathan. Cara, mal começou a partida ali. O Moreirense já veio achando espaço. E nessa tabela o Camisa 11 ficou completamente livre. Deu uma puxadinha ali. Bateu no cantinho. Tem mais os caras. Olha o domínio. A bomba. Defendeu o Gabigarra. Vem com tudo o adversário. E a nossa jogada aí para tentar o empate, hein, mano. Quem sabe agora. Olha só. De pé em pé. Aí o Trincão dominando. Fez o pivô. Soltou a pedrada. É escanteio. E para a imagem pegar na moral. Olha só o Moreirense. Ficou de frente. O Garra tocou de leve nessa bola e bateu no travessão. Está na linha de fundo aí o Gonçalo Franco. Ele tenta o giro. Consegue. Já olha para o meio. Manda essa bola. É tiro de meta. Vai ter mais uma bola aí para o Moreirense. A gente que precisa empatar o jogo não está chegando. Só está olhando o adversário jogar. Vem cacetada. Vem Garra defendendo. Cara, vamos fazendo a nossa. E esperar aí o ataque funcionar. Começou o segundo tempo. Finalmente o Sporting chegando. E é para empatar, moleque. Vem no capricho, no talento, no carinho. Bateu para o gol. Ela tinha endereço e ainda passou batendo naquela aguinha que o goleiro bota ali do lado do gol. Quase, quase o empate. Moreirense no contra-ataque. Bola ali nas mãos do Garra. Já vamos acionar o pessoal ali da direita. Um deles é o Trincão. Tocou de primeira. Caraca, mano. Aí não. Marca. Não deixa girar. Não deixa. Voltou a jogada mais atrás. Moreirense segurando a posse de bola ali na frente para a gente não ter chance. Mas o time está com vontade aí no segundo tempo. Bola bicada. Nossa senhora. Que isso, mano. O Garra atirou. Vai complicar para o nosso lado. Sensacional. Que que é isso? Que que é isso, mano? Para tudo. Essa vai entrar para a história. Ela vai na moral. Olha só o passe equivocado. O cara me meteu na fogueira o passe. O Garra foi lá, conseguiu tirar. Aí o maluco. Pô, gol está aberto, né? Eu vou meter lá para o gol. Ele pensou. Ah, já é gol. Já nada. Olha aí. A gente consegue se recuperar e defender essa bola. Inacreditável. Olha nessa câmera. E a bola realmente não entrou. O Garra está ali. E espalmou ela em cima da linha, mané. No momento que o cara finaliza. Mandou. O Garra chegando, chegando, chegando. E salvando o Sporting. E agora a câmera do jogo. Na sequência da defesa. Sobrou uma bola ali. Ele tentou emendar e mandou para longe. Está livre. Dá até para bater. Preferiu o passe. Voltou de novo. Enfimendou e defendeu mais um goleirão. Pare, pare, paredão do Sporting. E olha só o lance do contra-ataque. O trincão dominou. Tocou. Aí a passagem. Não. Ele perdeu. E olha só a jogada agora, rapaziada. Vamos lá que está acabando. É o último minuto da partida. A bomba defendeu. O goleiro no rebote. Tem bola na rede. Tem gol do Sporting. E empatamos essa partida. Partida difícil demais. O Garra já fez grandes defesas. E agora finalmente o ataque funciona, moleque. Só que o Juizão deu quatro de acréscimo. E o Sporting está lá na frente. Se pá, a gente mete o segundo. Não. Ou toma o segundo, né? Porque vem o contra-ataque do Moreirense. Bola na fogueira ali. Volta para o pai. Capricha, Garra. Vamos trazer que não vai ter mais ataque para o adversário. Opa! Ah, pegaram o Garra. Pegaram na pressão ali, moleque. Quase que deu B.O., né? A gente já tinha preparado o chute. Ele veio atropelando. Vamos torcer para não ser uma lesão do Garra, né? Pode complicar aí a nossa sequência na temporada. E até a prorrogação agora. De início, aparentemente, o Garra está bem. Bicou ela para frente. Fim de papo, molecada. Bora para a prorrogação. E vem aí o Attersson. Tentou bola em profundidade. O Garra está ali. Massa, mano. Para de mandar uma bola assim, cara. Toda hora os malucos devolvem uma bola na fogueira. Quase que dá B.O. Tipo aquele lance ali que a gente fez um milagre. Moreirense chega mais uma e vai ganhar escanteio no último lance do primeiro tempo da prorrogação. O Alanzinho está preparado. Tem vários jogadores aí do Moreirense. Nossa defesa também está bem recuada. Só os três do ataque que estão lá na frente. Olha só. Subiu, voltou. Vai mandar para o gol. Dominou. Olhou, tentou, rolou. Vem chute. Palma, Gabigarra. Pare, pare, paredão do Sporting. Sporting. Ele defendeu. Ele defendeu. Como a gente está pegando nesse vídeo. Não é coisa de maluco. E o juizão de sacanagem. Não deu acréscimo, mas vai deixar essa cobrança de escanteio. E na sobra também, juizão. Vai acabar o jogo, mas não, mano. É o primeiro tempo da prorrogação. Ainda bem que a camisa 4 ali estava impedido. E ele mostra para vocês verem que sim, né. O Moreirense está no ataque total. Inclusive com o zagueiro. De certa forma, é perigoso para a gente. Mas, ao mesmo tempo, vai nos dar um contra-ataque arrumado. Começando aí o segundo tempo. Quem sabe agora? Segundo tempo da prorroga. Bola na frente. Só ele. O gol. Só ele. O goleiraço do Moreirense. É o dia dos paredões. Aí vem escapando o Moreirense. Olha que perigo. Tabela. O Jonathan volta para o Alanzinho. Recebeu de volta. Dois em cima. Tem jogadores chegando. Nossa defesa. O nosso capitão afasta. 114 minutos. Aí tem bola disparada para frente. Vai... Ah, não vai ter o contra-ataque. Ela volta com o Moreirense. É para matar o coração. Vai. Vem bola. Vem bola. Vem bola. Tira a defesa. Rifa. Respira. Vamos lá, juiz. Vai deixar mais um ataque. Ele estava impedido. Agora manda aqui. Porque, mano, podemos ter mais uma chance. Bola no Garra. Já olhou para frente. Mandou uma excelente bola. Olha só o passe do Garra. Mas aí o cara dominou e perdeu, mano. A gente poderia ter a chance do contra-ataque ali. Bora para a primeira disputa de pênaltis da temporada. Para vocês verem como foi a atuação do Garra. 15 chutes do Moreirense contra 8 do nosso time. O Garra pegou tudo que dava, moleque. Tudo, tudo, tudo. E vamos lá, ó. Os cobradores. O Garra, novamente, tem o preconceito ali de ser o último a bater. Quem começa é o Sporting. Nosso camisa 14 é o Arthur, hein. Tem que caprichar, mano. Mas tem que bater com veneno porque vocês estão ligados, né. O Sporting, a gente já participou de duas disputas de pênaltis. Os caras só fizeram dois gols em nove cobranças. É coisa de ficar com medo. De se assustar. Arthur Gomes. É o brazuca. Na perna direita ele e o Miguel Oliveira. Aí, moleque. Confirmamos. De 10 pênaltis, 3 convertidos pelo menos. Bora que bora. Quem vem para a batida agora é o Watterson. Ele e o Gabigarra. Ele e o Gabigarra. Gabigabigabigabigabigabigabigabigabra. Defendeu o paredão do Sporting. Começamos em vantagem. Agora é o Pedro Gonçalves O Pedrinho Aí já começou o medo Recuou a bola pro goleiro Chute fraquinho Vem Rafael Martins, deu uma bufada nela Vem o Cachorro Brabo Mandou, Gabigarra 2, 2, 2 Bate 2, ele defende todos É a nossa chance de meter 2x0 agora Paulinho, camisa 9 Espetacular Cobrança de penaltis Deslocou o goleiro Miguel E se a gente pegar, mano, vamos ficar muito Adiantado aí na classificação Vamos lá, vamos lá Nossa, véi, achei que os caras iam bater Alternadas, mas bateram duas Naquele canto, 2x1 O Moreirense tá na parada Aí vem o nosso camisa 3 Camisa 3, mano, é zagueiro 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 batendo o pênalti Dá medo, e eles podem empatar agora Aí vem o Lacerda na batida O Gabigarra Chute no meio O Moreirense empata Vamos pra última cobrança É, mano, tem que fazer de qualquer maneira Vai que vai Boa, garoto, no ângulo E se o Garra pegar, agora acaba, hein, mano Ele versus Alan Souza O camisa 25 do Sporting Aliás, do Moreirense Bora que bora, Gabigarra Bora que bora Bate naquele canto Bate naquele canto Pro pai, pro pai, pro pai, pro pai Pegar 3, 3, 3, 3 Gabigarra Herói contra o Bayern de Munique Evitou uma goleada histórica Um 7x1 Já que eles são alemães Alemães também, dá medo E agora contra o Moreirense A gente pegou muito no tempo normal Na prorrogação E na disputa de pênaltis Nem se fala Ele mitou, cara Mitou Monstro Nota 7 Nessa partida Mas é pra ficar esperto, né Quase que a gente não passa aí da primeira fase E agora vamos encarar o Santa Clara Nas quartas de final E depois de tantos pênaltis batidos assim Vamos descansar, né, mano No próximo episódio tem Champions Tem o Benfica aí no Campeonato Português E também tem Taça de Portugal Tamo junto E até a próxima Má